Bom, eu sou a Avni Bunyaká, eu sou indígena da etnia Kambiwá e eu fiz ciências sociais aqui em Belo Horizonte e sou professora também de sociologia, do ensino médio. Continuei estudando e tentando fazer essa ponte entre os povos indígenas que estão na aldeia e essa situação indígena na cidade. Criamos também um comitê mineiro de apoio às escolas indígenas e esse comitê abarca várias etnias do Brasil inteiro, a maioria é migrante de outros estados. Então a gente tenta explicar isso, fazer um trabalho de letramento racial, de educação, mostrando que o indígena é indígena em qualquer lugar que ele esteja. Independente se ele está ocupando uma posição na política, na escola, no serviço público, na saúde, ele tem que ser tratado como uma pessoa digna de respeito, como todos os outros povos e etnias.